Vamos começar. O meu convidado agora é o vereador Pólis Sineto. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um bom debate discutir a lógica da cidade. Exatamente. Para começar, eu queria primeiro que o senhor desse um panorama de como é a mobilidade hoje, não só nos grandes centros. O quanto isso tira de... A gente fala que não tira só tempo da vida das pessoas, mas tira a vida do nosso tempo. Então, eu queria... O senhor tem vários projetos relacionados a esse tema. E eu queria que você passasse um pouco da sua visão disso e como você vê que empresas e o poder público podem juntas propor soluções para esses problemas de mobilidade. A questão fundamental é quando a gente começa a reconhecer que todos os nossos esforços estão tirando qualidade de vida das pessoas e não agregando. Então, é fundamental entender que a lógica de operação de uma cidade, ela tem que privilegiar os espaços e os tempos das pessoas para as coisas gostosas da vida. E a gente está começando a reconhecer que muitos dos centros urbanos, a questão de lógica para a mobilidade, retira uma hora, duas horas, três horas, até quatro horas do dia de uma pessoa. E isso faz com que as pessoas percam vidas de fato. Então, você imaginar que um terço do seu dia, um quarto do seu dia está sendo comprometido só com o deslocamento de ponto a ponto, faz com que você perda o que é fundamental, que é a qualidade de vida na cidade. E todo o esforço que tem que ser feito pelo legislativo para construir legislação que inverta esse processo tem que ser aplicado. Muitas evidências têm sido apresentadas no mundo e, portanto, a partir delas, políticas públicas muito consistentes têm sido apresentadas, mas ainda no Brasil, infelizmente, a lógica de trabalhar a cidade como ciência é muito recente. Aliás, no Brasil, trabalhar com ciência para as cidades ainda é muito recente. Por sorte, a tecnologia vem trazendo muitas informações e estes dados e essas informações têm gerado um novo conhecimento. E aplicar esse novo conhecimento à cidade é fundamental para a gente resgatar tempo, vida e qualidade na cidade. E a gente lançou, esse ano ainda, uma pesquisa em parceria com a Mindminers, para entender um pouco esse panorama dos deslocamentos de trabalho. Tem um dado da WRI que 50% dos deslocamentos nos centros urbanos é do ir e vir do trabalho. E um dos dados interessantes que a gente conseguiu compilar nessa pesquisa é que 60% das pessoas disseram que as empresas nunca se preocuparam com o tempo de deslocamento delas. E isso vai ao encontro da lei de incentivo ao trabalho remoto. Aqui é a gente entender um pouquinho quando nem gestor público, nem gestor privado consegue enxergar que ele não está ajudando nem a cidade, nem o seu trabalhador, portanto também não está ajudando o seu negócio. Se você começar a imaginar que você torna a vida do seu trabalhador ruim, a vida do seu cidadão ruim, nem gestor público, nem gestor privado conseguiram ajudar no bom funcionamento da cidade. O esforço que a gente foi fazer com o teletrabalho, o trabalho remoto, os modelos de home base e como você pode aproveitar espaços que a cidade já tem para reduzir as distâncias e, portanto, reduzir a obrigação de se locomover. Aqui é o que a cidade já tem oferecido, que você pode aproveitar na cidade e que você pode, primeiro, incorporar parte do investimento que já foi feito. Segundo, reduzir as distâncias e economizar para a cidade. Então, é um pouco do como todos podem ganhar juntos. Então, é um ganha, ganha, ganha. Ganha o poder público, ganha o setor privado, mas ganha essencialmente o trabalhador cidadão. Com certeza. O ganho para as pessoas, para os profissionais, é incrível na qualidade de vida. Já tem pesquisas que mostram que evitar esse tempo que a gente gasta em deslocamento nos torna mais produtivos, mais felizes e isso também gera resultado para as empresas. O grande esforço aqui é mostrar para o setor público que a lógica com que ele ofereceu subsídio à geração de emprego ou financiamento ou facilitações veio nos últimos 100 anos de maneira equivocada. Historicamente, o setor público vai lá e diz o seguinte, neste território vou criar um polo industrial ou um polo gerador de emprego e só nele vou aplicar os benefícios. Aí você torna uma obrigação as pessoas saírem de todos os lados da cidade para acessar esse benefício que, no caso, o município, o Estado, a União deram para aquele território. O que a gente está trabalhando nesse momento é como eu permito que para cada um que gere um emprego sem deslocamento, capturando na cidade de São Paulo 50 bilhões de reais que são gastos, aqui é bom a gente frisar esse número, em 2012, a Fundação Getúlio Vargas, sob o comando do professor Marcos Sintra, realizou um estudo que mostrou que dados de 2012, ainda não atualizados, a cidade de São Paulo gastava 48 bilhões de reais com o custo dos deslocamentos. Então, o que a gente desenhou é o quanto você gerar um emprego que não necessite de deslocamento custoso, portanto, você vai ter um deslocamento de quatro quadras, cinco quadras a pé, um deslocamento de bicicleta de, no máximo, 15 minutos, esta capacidade de gerar economia do emprego que você gerou, que não obriga nem subsídio de transporte público coletivo, nem buscar o subsídio que está na frota que roda de transporte público, nem o subsídio que está imposto ao combustível. Então, quando você gera um trabalho em que você não precisa gastar com o deslocamento do seu trabalhador, você captura parte desta economia. Então, a empresa que conseguir gerar um emprego para o seu trabalhador, seja na casa dele, ou seja num home base, lá na periferia, onde ele consiga reunir 10, 12, 15, 20 trabalhadores em um único espaço, a empresa vai capturar parte desta economia. E foi isso que a gente veio discutindo nos últimos 18 meses, e aí a gente teve apoio da universidade, apoio de alguns centros de pesquisa, que desenvolveram isso no Brasil e no mundo, para apresentar uma ideia sólida na cidade de São Paulo, com evidências de empresas que já realizaram aqui esses modelos, então a gente teve o exemplo trazido pela Gol, o exemplo realizado pela Porto Seguro, então a gente teve uma oportunidade de não só dialogar com o agente público, que é gerador da política pública, mas com algumas empresas que estão instaladas no Brasil e outras que fizeram o uso disso fora do Brasil, mostrando que é possível ter uma política que captura a riqueza do não deslocamento. Portanto, você devolve o cidadão qualidade de vida, mas captura a economia que ele presta à cidade e devolve para ele. Portanto, a empresa que emprega este trabalhador remotamente, tem benefício ela, mas desloca também benefício para o trabalhador. Então essa foi a fórmula que a gente encontrou, também ela traz um conjunto de incentivos aos escritórios compartilhados, então a gente já anuncia que não adianta a gente ter só co-working na região central, porque você vai continuar trazendo de novo trabalhadores para uma mesma região saturada, e portanto a gente dá um conjunto de incentivos para o modelo de co-working e home base na periferia, tentando levar este modelo de economia de compartilhamento daquilo que a gente já tem de infraestrutura instalada para outros lugares que não só a região central. E virador, o que eu acho muito bacana desse projeto é que a gente sempre fala aqui que não é um modal que vai solucionar o problema de mobilidade, é a integração de várias soluções, inclusive do não deslocamento. A gente costuma dizer que todo tipo de deslocamento vai ocupar um espaço, o único que não ocupa espaço é a inteligência. Então se você souber aproveitar a sua inteligência para não precisar de um deslocamento, você está conseguindo prestar um grande serviço à cidade. Então o esforço que a gente faz nesse momento é, primeiro, capturar essa questão desta economia que está sendo desperdiçada, esse gasto, esse custo que todo dia é jogado fora. Portanto, a gente consome, mas a gente não agrega valor em nenhum dos produtos que nascem por aí. E, a partir disso, conseguir deslocar parte disso para o trabalhador, parte disso para o empregador, e, portanto, dá uma equação que melhora para o trabalhador, tanto na externalidade de tudo aquilo que envolve esse deslocamento de três horas, e, portanto, melhora muito para ele. Em São Paulo é praticamente duas horas e quarenta, média, então é um negócio assustador você imaginar que um deslocamento matinal e um vespertino consomem quase três horas por dia, e, portanto, a gente tem que devolver vida para esse trabalhador. Para devolver vida ao trabalhador, você tem que trabalhar com o empregador. Por isso, o projeto tem a perna de incentivos fiscais. Só que esse incentivo fiscal não pode custar aquele que nada tem a ver com essas relações entre o empregado e o empregador. Portanto, é da economia gerada do não deslocamento, é da economia gerada de você não ter que pagar um subsídio para o transporte público coletivo, deste que sai da periferia e vem à região central, sempre lembrando que na cidade de São Paulo a gente consome quase quatro bilhões de reais só de subsídio ao transporte público coletivo, portanto, é a conta que não fecha da tarifa que hoje é cobrada do usuário quatro reais, mas na realidade custa sete e vinte. Então, três e vinte, cada vez que a gente passa o nosso bilhete único no ônibus, a gente tem que complementar. Então, o que a gente foi buscar é onde está a economia, que quando eu tenho eficiência e inteligência, eu tenho como dividir entre o patrão para gerar mais emprego e pagar o trabalhador também. Obrigada, vereador. Parabéns pelo projeto. Acho que tem tudo a ver com todas as discussões que a gente está levantando aqui no evento. Fala sobre tempo, fala sobre vida, e a gente devolver mais qualidade de vida às pessoas. Então, muito obrigada. E reservar o espaço para aquele que é prioritário o seu transporte. Na realidade, tem algo aqui que é, se eu tenho tecnologia que permite que este trabalhador não precise ser transportado e, portanto, ele tem condições de realizar este trabalho remotamente, você permite que aqueles que têm por obrigação ser deslocado naquilo que a gente já tem de estrutura, daquilo que a gente já tem instalado, então a gente não vai abrir uma nova avenida para transportar mais gente. A gente vai transportar aqueles que necessariamente, porque a tecnologia ainda não chegou para o trabalho remoto desse, esteja à disposição dele. Então, melhora para quem vai trabalhar remotamente, mas melhora muito para aquele que vai continuar se deslocando também. Então, aqui tem uma equação importante, que é aquilo que a gente sempre tem dito. Melhora para as três partes. Melhora para o trabalhador, melhora para o empregador e melhora, sem dúvida nenhuma, para o setor público.